A tentativa de homicídio aconteceu no sítio Açudinho, Zona Rural de Itacoaritiga do Norte. A vítima foi o Pedro Amaro, ele de 24 anos, ele foi atingido por golpes de objeto perfuro cortante e quem nos traz mais informações a respeito dessa tentativa de homicídio é o GCM Welto, lá da cidade de Itacoaritiga. O Welto, que pode ser repassado sobre essa tentativa de homicídio para a imprensa até o momento? O que pode ser repassado é que tivemos uma informação que teria tido uma desavença no sítio Açudinho, hoje pela manhã, ao nos deslocarmos por lá, encontramos os familiares que nos repassou que o mesmo do filho tinha sido tentado contra a vida dele. Então a gente desembarcou na viatura, foi averiguar a situação e encontrou na residência do mesmo. A vítima é toda ensanguentada, fomos colher informações do que teria acontecido. O mesmo falou que teria sido surpreendido por um primo, por um colega, que tentou golpeá-lo com uma faca. O mesmo teve uma defesa com um braço, tendo assim três dos dedos da mão sendo cortado e fugindo da situação, caiu no asfalto próximo à PE e teve várias escoriações no corpo todo. Alguém chegou a relatar sobre essa tentativa de homicídio. O que chegou a levar o rapaz de 17 anos a desfeir de golpes contra esse de 24? De início disseram que foi do nada, o mesmo tinha sido do nada, que estava sentado na calçada na frente de casa e o mesmo chegou, puxou a faca e disse que a hora dele tinha chegado. Porém, colhendo mais informações da vítima e de familiares, foi nos repassado também que poderia ser uma retaliação, já que há uns seis meses atrás os dois teriam caído, inclusive pela AGCM de Itacoalitinga junto com o Gat em uma tentativa de roubo lá em Pão de Açúcar. Sendo que o menor desceu para a FUNAS e o maior teve uma fiança arbitrada, foi pago e em seguida liberado. As informações é que o maior havia entregado o menor, por isso que aí está a raiva dele e aí querendo se vingar de qualquer forma. É, foi uma hipótese da família que foi levantada, porém a gente sabe que na realidade não houve essa questão de entrega e sim, a questão de uma fiança que foi arbitrada, foi paga e liberada, já o menor já tinha outras passagens, não teve fiança arbitrada e consequentemente foi encaminhado para a FUNAS. A equipe do plantão lá no Hospital Geral Severino Pereira da Silva chegou a relatar o estado de saúde da vítima? É, nos repassou, né, através até de uma declaração, né, do médico, várias escoriações no corpo, muito machucado, né, teve três dos dedos, como eu falei, relatei antes, cortado, né, e o corpo, faltava canto que não tivesse sido, tivesse sido arranhões, né, pela queda que houve na PE. A vítima foi transferida ou foi atendida e foi em observação lá no Hospital Municipal? Foi atendida no Hospital Municipal de Itacoalitinga, né, passou pelos procedimentos médicos legais lá, em seguida teve alta e foi encaminhada à Delegacia Itacoalitinga para ser tomada as medidas cabíveis naquela DP. E qualquer pessoa que tiver informações do adolescente, é só ligar para a Guarda Municipal através do 99508 7630. É positivo, positivo, se tiver alguma informação podem estar em contato conosco, né, que de pronto estaremos para atender e sair em inclusão na busca do mesmo. E vale ressaltar que o sigilo é garantido pela equipe da Guarda Municipal? É positivo, trabalhando com o sigilo total, né, não é repassado a ninguém as informações que recebemos, é só do plantão mesmo que fica sabendo e pode confiar na Guarda Municipal que estamos aí para dar uma sensação de segurança a toda a sociedade, agradecer também ao 24º Batalhão que sempre está junto conosco, nos apoiando, a Polícia Civil, o Ministério Público que sempre está apoiando a Guarda Municipal de Itacoalitinga e com isso quem ganha é a sociedade. Além do W Silva, o que mais compôs aí a ocorrência do dia de hoje? GCM Dias, GCM Henrique, GCM Ailton e GCM Carlos Silva. Tá aí, estas foram as palavras do GCM Welto e ainda quer falar alguma coisa? Sim, sim, e a GT de Itacoalitinga que também nos acompanhou na situação lá com o SD Farias e o SD Lucas Menezes. Esse foi o trabalho da Guarda Municipal de Itacoalitinga do Norte, como a gente relatou, se você tiver informações sobre o paradeiro do adolescente, do menor infrator e repasse para a Guarda, para a Guarda terminar o serviço que começou aí já dando apoio a essa vítima dessa tentativa de homicídio. Com imagens de Anderson Mardoqueu, a reportagem de Ademilton Silva. Abertura 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 Abertura